Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de um corte aqui de um jornal. É um jornal português que está citando isso, o Jornal A Bola, lá de Portugal. Eles estão associando o nome do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, a um envolvimento em cinco crimes, né? Que envolve fraude, lavagem de dinheiro e outras coisas mais. Vamos dar uma lida aqui na matéria e a gente já vai comentando. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, foi citado em um processo em que ele e outros seis portugueses são acusados de associação criminosa, falsificação de documentos, fraude à execução, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e fraude fiscal. A revelação foi feita pelo jornal português A Bola. E aí, vamos dar continuidade na matéria aí. Ainda de acordo com a publicação, o processo teve início no começo do ano passado e seria sido movido por uma empresa chamada Ed Brasil, do setor de incorporação imobiliária, que Abel Ferreira seria, inclusive, um dos sócios. Pedro Barros de Souza, autor da acusação, se desvítima na distribuição de resultados e do pagamento de salários da entidade. Ao todo, Pedro teria sido lesado em um milhão de euros, cerca de 5,65 milhões de reais. O caso ocorre no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E aí, procurado pela publicação, o Abel Ferreira também já se pronunciou sobre o que está acontecendo. Abre aspas. Não faço ideia do que está a falar. Já me acusaram de tantas coisas. A única sociedade que tenho foi em 2006, quando casei com minha esposa. E com muitas alegrias e tristezas, ainda dura até hoje. Fecha aspas. Então, o treinador do Palmeiras, ele nega qualquer tipo de envolvimento em relação a isso. Abel Ferreira já teve seu nome aí citado por tribunais, pelo seu temperamento dentro de campo. Já teve seu nome associado também. Aquela vez, aquele jornalista fez aquela péssima colocação em relação a ele. E assim, pessoal, eu acho que cada um tem direito até a sua opinião sobre isso. Mas eu não acredito que isso aqui seja verdade. Certo? Ah, Neto, mas você não sabe. Tá, mas eu tenho o direito de acreditar que isso não seja verdade. Talvez você que esteja assistindo o vídeo tem direito de acreditar que seja verdade ou que não seja. E aí vai da sua opinião e coloca aí nos comentários e compartilha com a gente aqui o que você acha. Mas assim, cara, é notório que o Abel Ferreira tem sido muito perseguido. Tanto nos campos, tanto pela imprensa, tanto inclusive também nos tribunais, em processos que tramitam muitas vezes, né? Quando associam o nome dele de maneira errônea a certas coisas. E agora surge mais essa, né? É um processo que está ocorrendo desde o começo do ano passado. E aí ele já veio aqui e já negou qualquer tipo de envolvimento e qualquer tipo de participação a respeito dentro dessa empresa. Que ele seria, entre aspas, um sócio, digamos assim. Bem, essa é a informação. A gente vai estar acompanhando o caso. E como sempre, colocando aqui no canal as nossas opiniões. Coloca nos comentários aí o que vocês acham a respeito disso. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou, até mais.